Hoje, dia 13 de abril, como falamos, é o dia do jovem. E cada vez que gerações se distanciam, um novo conceito é criado. Você já ouviu os termos millennials ou geração Z? Os millennials são as pessoas nascidas de 1984 a 1995. Já a geração Z é de quem nasceu de 1995 a 2009. Pois é, Nath. E hoje a gente decidiu trazer aqui no quadro Antenados no Assunto alguém que é da geração Z e alguém que viveu a era millennial, justamente para a gente relembrar as mudanças e as principais diferenças entre uma geração e a outra. E aqui conosco o Alisson Tendência, que é influencer e criador de conteúdo, além de ser estudante de jornalismo, e o advogado Guilherme Júnior, que também é colecionador de games. Inclusive, ele trouxe uns consoles aqui daqui a pouco e vai mostrar para a gente. Alisson, boa tarde. Seja bem-vindo aqui no Antenados. Boa tarde, Tendências. Eu estou muito animado e antenado aqui no programa. Vamos falar sobre o que a gente sabe e aprender o que a gente não sabe. E sabe o que é interessante? O Alisson, ele está representando aqui a geração Z, mas ele veio todo vestido de milênio. Aí tem aqui o Guilherme que está representando os milênios, veio toda a geração Z, amigo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui, viu, amigo? Você trouxe aqui um console para a gente. Vamos falar, Guilherme também, que tem uma coleção aí de jogos, né, amigo? Eu tento. Está difícil, mas... A gente vai falar disso daqui a pouco, Guilherme. Eu achei muito bacana, viu? porque eu também, eu já joguei esse aqui, né? Eu peguei um pouco mais no Nintendo, ali, peguei o Playstation 1. Então, eu tive muito contato, porque antigamente tinha mais lan houses, né? Esses locais, tinha locadoras, né? Então, aqui, para você de casa aí, olha só. Você é dessa época? Nintendo 64! Você é dessa época? Olha aí. Eu trouxe até uma Cybershot. Olha só. Não sei se você é de casa dessa época. Se você é daí de casa, é dessa época. manda uma foto para a gente, nosso WhatsApp, 3217-2929. E olha só, já começando aqui, antenada também. Antenada também. Nath, já perguntando aqui para os nossos convidados, como é que vocês percebem as principais diferenças de mentalidade entre essas gerações, quanto ao trabalho, educação, estilo de vida, se isso realmente mudou, Guilherme. Vocês sentem muita diferença? Vocês veem muita diferença? Bom, no meu caso, mais pela questão da profissão, por ser advogado, eu consigo ver tanto pessoas antes da minha geração, como da geração atual. E a diferença que eu mais noto é a questão da recepção e passagem de informação. Eu acho que quanto mais jovem, mais rápido é a recepção de informações e a passagem. Eu fico ali no meio termo, né? Eu já fui sócio de alguns escritórios, já trabalhei com alguns advogados. Tanto já 60 a mais, como com a galera jovem. E eu fico no meio termo, né? Literalmente, o milênio é aquele que está bem no meio termo, assim, entre as gerações. E a coisa que eu mais noto, assim, que eu mais tenho percepção é realmente a questão da velocidade da informação. Até porque é uma geração que já nasceu conectada, né? Crescendo ali. Crescendo junto. É, a Baby Boomer, que é que já nasceu conectada, que é depois da geração Z. Que é depois de 2010. Exatamente, mas a gente já nasceu dentro dessa evolução. Eles não, eles estavam num tempo, né? Enfim, o Arson Tendência até pode falar disso. Mulher já tem outra geração depois da Z. Tem, a Baby Boomer. Tá vendo como eu disse que nós íamos aprender? Porque essa, ela não é tão conhecida assim. Porque ano passado, você falou muito do termo geração Z, geração millennial. A questão do cringe que se tornou muito debatido. Eu ia falar isso. Hoje em dia já é cringe, fala cringe. Como a gente tava falando de profissões, como eu trabalho com internet diretamente, a gente sabe que estamos abarrotados de pessoas jovens, de pessoas com mentalidades novas, mas isso não significa que é com a mentalidade crítica, não é com o pensamento mais analítico ali, na questão de colocar as coisas em pautas, as questões em debate. Quando a gente, por exemplo, eu faço um post, alguém faz um post, a gente já vai direto olhar nos comentários, né? E sempre tem aquela divergência. Então, hoje em dia, na geração... Feedback, né? Isso, tem aquele feedback aí. Muitas pessoas divergem na questão da informação, da recepção de informação. Hoje em dia, a geração Z, que é a geração que tá mais na internet, tem essa distorção de diversos pensamentos. Muda a todo momento. Uma hora você tá pensando numa coisa, outra hora você tá pensando outra. E é interessante na internet que vários posts, várias coisas que eram do passado vêm à tona. E aí tem aqueles comentários, nossa, você é tão olde. Tem a frase olde, você é tão olde. Entendeu? O que quer dizer que é muito antigo, muito velho, mas não significa que seja desnecessário pra o mundo atual. Em relação às gírias, amigo, eu converso muito também com o Guilherme e às vezes eu solto mais tranquilamente e digo, o que é isso, menino? Amigo, você sente a diferença? Eu palaísa. O que que é isso, menino? Um olde, eu não sei o que. O que que você acha, amiga, a respeito dessas gírias, diferenças? É aí onde você percebe a diferença das gerações? Então, é o choque de gerações, né? É aí que eu me sinto velho. Que isso, tá com quantos anos, amigo? Rebelo a idade? 32. 32, ó. Eu tô ao contrário. Eu tô ao contrário. Olha, 10 anos de diferença entre as gerações, é muita coisa, né, amigo? Sim, justamente. E aí você percebe essa diferença? Fico naquele delay, geralmente, quando eu converso com alguém e ela me responde com alguma gíria, algum meme, eu fico assim, gente, será que ela tá, não entendi. O senhor conhece algum meme famoso? Cariúcha, o senhor conhece Cariúcha? Não? Não. Não, elas brincam, elas pintam. Elas pintam, ó. Elas pintam, ó. Ó, os amores do Daniel, ó. Só assiste Big Brother? O que é o Cariúcha? Não, não assiste Big Brother. Big Brother já é antigo, a long time agora. Olha, é a Fazenda agora, né? É, é a Fazenda. Eu também não vejo. Não, não, senhor. Você não tem contato com a geração atual? Uau, eu tento. Tem contato com a geração atual. E olha, Guilherme e Alisson, justamente esse mote da próxima pergunta, que é a questão da comunicação. Que a gente percebe uma comunicação hoje mais rápida, mais ansiosa, as pessoas querendo um tempo de resposta mais curto. Por exemplo, o Alisson aqui, ele trabalha com redes sociais, produção de conteúdo, publis, é o rei das publis esse aqui, viu? Então, é o que eu queria te perguntar. Como é que você equilibra essa questão da autenticidade e a pressão pra criar esses conteúdos relevantes que engajam, que atraiam esse público, esses seguidores? Como é isso? Amigo, primeiramente eu queria dizer que para eu equilibrar, eu me desequilibro. Porque é aquela constante, aquela incerteza de você tem que falar uma coisa, você tem que ponderar o que você fala, você tem que ponderar o que você faz. Porque, é como eu disse, hoje você está pensando uma coisa, amanhã está todo mundo contra essa ideia, aí você tem que tomar cuidado com quem está ali recebendo. Eu com o meu público, eu tenho 40 mil seguidores, são 40 mil pessoas que estão ali atrás do meu conteúdo, atrás das minhas informações, atrás do que eu estou passando. Então, é um cuidado que eu tenho pra que a pessoa que está me seguindo saiba que eu me identifico com ela, saiba que eu tenho referências. Não é simplesmente uma pública que você vai postar, porque você quer ganhar o dinheiro, tem que ter uma história, tem que ter um sentido, tem que fazer sentido. A minha preocupação com o meu conteúdo é que as pessoas sintam que eu me identifico com a vivência delas e vice-versa, pra que tenha essa identificação. Verdade, a gente está inclusive falando sobre esse assunto, o Guilherme também falou da comunicação e tudo mais. E eu queria perguntar, Guilherme, você que pegou a parte da transição, da evolução aí em relação à internet, né? O Alisson é de uma geração que já cresceu em contato maior com as redes sociais, você pegou ali o comecinho de tudo, né? Como é que foi acompanhar essa evolução da internet? E você pode até, dentro disso, citar os consoles. Esse aqui, por exemplo, Nintendo 64, de que ano que é isso? Bom, no meu caso, eu nasci em 92, né? O meu pai, ele trabalhava muito assim com questão de áudio e vídeo, né? Ele tinha uma locadora, ele consertava as coisas e eu acompanhei, mas assim, a questão da tecnologia bem de pertinho, né? Lá pra... eu tinha em casa, a gente tinha em casa, porque ele trazia, né? Sempre da loja onde ele trabalhava, um Betamax, pra quem não sabe, né? Teve uma briga de formatos, lá no comecinho da década de 90, de Betamax, VHS. Ah, é interessante. E eu sempre fui acompanhando, certo? O Nintendo 64 aqui, ele é um console de 96, que inclusive marca uma transição, né? Do Super Nintendo pro Nintendo 64, do 2D pro 3D. Mas, enfim, eu também peguei internet discada. Que era uma merda, né? Não, de zero, uma merda. Cheguei a ter internet discada, eu tive computador em 2000. A gente até, acho que a gente chegou a ver aquele computador de tubão, né? Sim, de tubão. Que a gente colocava um plástico em cima. Eu peguei a cordilão house. Gente, era mesmo. Tinha em casa de tia, geralmente, né? Que a gente colocava aquele sacão em cima. Pra não pegar poeira. O primeiro computador que eu tive, ele tinha um HD enorme de 20 gigas. Gente... O HD do computador. Hoje em dia 20 gigas é nada. Exatamente o que eu ia falar. Hoje em dia 20 gigas é nada. Um vídeo de um minutão giga hoje, só dá 20. Cabe no pendrive. Teve a questão também da... Por isso que era lento. Da fita VHS de áudio, né? Pra transição pro CD, já um pouquinho mais antigo. Eu lembro também de um colega meu que viajou aos Estados Unidos e trouxe lá pra 2001, 2002 o pendrive. Nossa, a evolução, o pendrive. Eu acompanhei tudo isso. Lembra como... Amigo, acho que você pegou a tendência. Como a gente passava a música antigamente pro celular, que teve o infravermelho, o Bluetooth. E teve o tempo que a gente ia na Lan House e pagava pra baixar no Forchared. Lembra? Lembra do Forchared? Eu lembro quatro charedes que eu falava. Forchared! Vocês estão... Vocês estão internacionals. Nossa! Eu era quatro charedes. Baixava o aplicativo, até os falsos... A música vinha errada. Eu baixava. Às vezes era a gravação de rádio, com os ruídos, tudo. E lembrando que também na internet você tinha que ter um modem pra colocar no notebook. Hoje em dia é modem. Aí já foi na evolução, na parte de comer. Exatamente. Falando em músicas, pra espelhar aqui, pessoal, o Geovani acabou de participar com a gente. Geovani Maranhão. Ah, quero ver. Vocês conhecem essa relíquia? Espelha aí, pessoal. Vamos ver. Vamos ver que você de casa lembra. O Guilherme com certeza vai saber. Lembra dessa relíquia aqui. Vamos espelhar aí, por gentileza. Gente, isso aqui é muito antigo. Se der pra espelhar, tu sabe o que é isso aqui? É um toca-fita. No toca-fita do meu carro. Será que tá espelhando aqui? Tá, tá espelhando. Gente, vamos colocar na tela. Peraí, deixa eu ver aqui. Quem sabe faz ao mesmo. Quem sabe faz ao mesmo. Enfim, é um Walkman. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Aquele que tem um fiozão? Sim, exatamente. O Geovani Maranhão guarda até hoje esse Walkman dele. Gente, peraí, peraí só um instante. Enfim. Olha só, olha aí. Chegou? Aí o Walkman, olha só. Vocês lembram disso? Já dei, liguei. Isso, gente. Olha aí. Pegava rádio também, ó. A MFM. E até na época também, desses adesivos, que dá até pra colocar pra se formar o seu nome. Esses adesivos aí, ó. E, amigo, tu é bem, né? Não lembra, sou bem dinossauro. Tu é bem dinossauro, né? Bem dinossauro, sim. Sim, olha aí, ó. Olha aí, ó. Guilherme Amigo, já teve um DS? Gente, esse Walkman, ele é com fita cassete, né? Eu tive o depois dele, que é com CD player, justamente. CD player, já, sim. Nossa época dos CDs, né? Que doideira, cara. Hoje em dia... E falando nisso, Nath, tem uma galera que é muito nostálgica, né? Hoje o que a gente percebe. Essa Cyber Shot aqui, muita gente começou... Olha, tu lembra dessa época aqui, a Cyber Shot? Eu lembro daquela famosa. Pois é, aqui, ó. Gente, ó, essa Cyber Shot aqui, hoje, muita gente voltou a comprar, porque voltou a ser o tal do vintage. O vintage tá super em alta. Na verdade, todos os anos 2000, como tudo tá em alta. Inclusive na moda, calça, cintura baixa, voltou. Tem até algumas coisas problemáticas, né? Enfim, nesse sentido, como a extrema magreza, que já estão romantizando. Mas sobre o Cyber Shot, ele voltou com tudo. E tá caríssimo quando você vai procurar agora, porque é relíquia. E por incrível que pareça, elas ainda funcionam. Essa do Victor ainda funciona, né? Essa funciona, ela... Para tirar uma foto. Para tirar uma foto. Para tirar uma foto. Para tirar uma foto, olha aqui. Para tirar uma foto, olha aqui, olha lá. Ela... Estou cansado. Espera aí. Não vai não, amor. É porque a bicha é antiga, gente. Ela tá tentando. Espera aí. Olha lá. Ela tirou a foto. Mostra lá, mostra lá. A bondade de Arnaldo. Acho que agora é que ela vai parar de funcionar. A bicha travou, né? Travou, gente. Travou, porque é que ela é antiga. Mas eu tirei, amiga. Eu posso tentar revelar. Nossa. Posso tentar revelar e lhe mandar depois. Outro item que tá na moda agora é aquelas vitrolas, né? As vitrolas. Vinil. Vinil. Se tornou, né, culto de vinil hoje. É item exclusivo agora. Se você tem o vinil de um artista, é item de exclusividade. Olha ali, nossa foto. Dá pra mostrar? Dá pra mostrar. Deixa eu ver se eu aproximo. Já vem com filtro, né? É, tem filtro aí do Instagram? Não tem. O filtro é vintage. Fala em filtro. Tu lembra do Retrica, né? Do Retrica? Meu Deus! Vocês pegaram o Retrica, né? O que você botava, parecia que era outra pessoa. Amarelo, né? Outra pessoa. Hoje em dia é o Face Up, né? É, tem o Face Up. Não sei se o senhor conhece. O senhor? Vamos chamar de senhor. É por respeito. O senhor tem redes sociais, né? O senhor tem redes sociais, né? Tem o SMS, Orkut. Comecei com Orkut. Fazenda Feliz. Fazenda Feliz, caramba. Fazenda Feliz, a colheita. Aí tem o Snapchat também. Não, Snapchat não. O Snapchat é mais da nossa adolescência. Que era aquele filtrinho de cachorro. Nossa, tem uma foto tão feia com isso. Hoje o mais popular é o TikTok mesmo, de fato. É, tem o TikTok. O TikTok era Baby Boomer. Mas aí disseram também, já tem um grande dilema. Que o TikTok já foi da nossa geração, mas parece que agora já é a terceira idade que tá dominando o TikTok. Gente, é mesmo. Porque hoje, o que é que se fala? Virou o Zaca. É o tiozão do TikTok, fica lá só deitado aqui na rede. E aquele Kawai também. O Kawai também tá meio acreditando. O Kawai é bizarro. É, o Kawai. E, gente, pra gente encerrar aqui, o nosso bate-papo tá muito bacana. Como que vocês acreditam que essas gerações, né, que tem essa diferença, né? Essas gerações que cresceram com a internet hoje, que fazem essa adaptação. Porque a palavra hoje dentro, por exemplo, falando um pouco mais de RH, esse choque de gerações, é adaptação. Você tá todo o tempo se adaptando. Como é que vocês definem, por exemplo, a geração de vocês? Vocês acham a geração mais otimista? Por exemplo, começar com o Guilherme, uma geração mais otimista que a outra? Como é que você define a sua geração? A minha geração é a geração mesmo meio camaleona. É aquela que você tem que se adaptar, tem que correr atrás, né? Caso você não se adapte, você vai sendo ultrapassado e a palavra-chave substituído. É. Exatamente. É o que acontece bastante. Ó, a coleção do Guilherme passando. Amigo, você gravou pra gente hoje cedo, né? Esse daí está a sua... Não, qual que é esse aí, amigo? Esse aí é o Nintendo 64, né? Que é o que tá aqui. Antes dele, eu tinha um Super Nintendo, que é desse cartucho aí. Aí ele vai na ordem cronológica. Tem o Nintendo GameCube, que é o que competiu com o PS2. aí depois tem... São dois antigos e dois atuais, né? Porque, enfim, a gente é nostálgico, mas também gosta de coisas atuais. A gente não conhece nada disso. Não, eu sei que eu tive o que tinha que assoprar fita. Você assoprava assim e botava pra ver se funcionava de novo. Isso é um cartucho. E se tu tirar o cartucho e tem uma mensagenzinha atrás, por favor, não soprar o... Isso aí, ó, é bem interessante. Porque isso aqui era a internet da época. Tá vendo lá, ó? Sim. Hoje em dia, se você quiser ter alguma dica de... Tá difícil passar de uma fase, você vai na internet rapidinho, tá lá as informações. Na época, a gente tinha que ir atrás das revistas de videogame que vendiam na banquinha. Aí já ia ter que ir na banquinha, né? Isso, tá lá. Como os Incas e os Maia. Locadora. Eu amava locadora. Sim, sim. Nossa, era muito bom. Toda sexta-feira ia, alugava três, né? Era você? Gente, sim, era muito bom. Eu amava. Porque a locadora tinha toda uma sinergia, tinha todo um espírito, assim, de você ir atrás do filme. Tinha aquela questão de aguardar o filme sair do cinema e chegar até a locadora e você comprar, alugar. E falando em filmes, olha só, se dá pra espelhar aí novamente, o advogado... Olha só, mais um advogado participando aqui, ó. O advogado Caio Roberto mandou que é a participação dele. Olha, ó. Os vídeos caseiros eram assim. Olha aí, ó. Esperei na tela. Vem, lembra? Fita VHS. Fita VHS, olha só. Alisson, sabe o que é, Alisson? Isso aqui? Eu sei porque voltou à moda, né? Na casa do vô tinha, né? Na casa da minha avó ainda tem. Isso dava um problema. Não funciona, mas tem. Aí você perguntou o que é que a gente tem de comunicação dessas gerações. Eu acho que a minha geração, ela precisa aprender com a de vocês. Oh, pelo menos um ponto positivo pro Milênio, que ele tava todo tempo chamando de... Né? A nossa geração, quanto mais a gente ultrapassa essas temporadas, esses episódios, eu acredito que a nossa tem que aprender com vocês, porque a de vocês tem muito valor que a nossa foram perdidas. Tem diversos valores que a gente perdeu, então eu acredito que a gente tem que aprender com vocês. É verdade. Deixa eu registrar esse momento. Olha só, gente. O Leonel mandou um vídeo aqui, gente. Esse aqui, vocês não eram nem nascidos. Olha só. Olha na tela aí, ó. Vocês quem? Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? É um relógio. É um relógio. Aqueles de Cuco? Sim. Cuco. Olha só, deixa eu ver se abrir um vídeo. Olha aí. Eu só me sei o pica-pau. Olha isso. Gente, que doideira. Acho que era bem um despertador, né? Algo desse sentido. Gente, isso aqui é muito... Essa ideia é medo, né? Muito nostálgico. É coisa de filme de terror. Muito nostálgico isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ai, que bacana. Gente, o bate-papo tá tão legal. Muito bom. A gente tem tantas outras coisas pra falar. Infelizmente, né? O programa passa voando. É uma hora e meia que já foram meia hora de bate-papo quase. Vocês acreditam? Passa sim, né? Foi muito bacana a gente trazer vocês aqui no Dia do Jovem, né? Dia do Jovem. Foi nostálgico. Nostálgico. Muito bom. A gente agradece demais. E vocês gostaram? E o que vocês acharam desse encontro de gerações? Ah, eu acho que não deveria acabar, entendeu? Acho que tem uma segunda temporada desse programa. Mas eu amei aprender com o senhor. Com o senhor! E aí eu quero jogar um pouquinho aí, viu? Vamos sim. Ainda funciona? Funciona, né? Só que aí tem um problema que você tem que ligar na televisão de tubo. E cadê? Ah, só funcionando com a televisão de tubo. Uma televisão de tubo pesa uns 30 quilos. Isso aqui é o problema. Eu, quando morava em apartamento, nossa, pra manter a coleção era terrível. Terror. Terrível. A televisão de tubo ocupava o espaço do quarto, né? Completo. E é muito legal o programa trazer essas pautas, né? Também. Sim, sim. É um shopping de... Nostálgico, né? Nostálgico. Hoje é esse comemorado, celebrado aqui no país, o dia do jovem. Então a gente dedicou esse momento pra estar falando sobre isso. E é mais também como um auto-reconhecimento, né? A gente, porque, querendo ou não, as coisas são muito voláteis, né? A internet está todo o tempo nos moldando, então debater e conversar sobre isso é com certeza importante. Então, Guilherme, muito obrigado. Alisson, muito obrigado mais uma vez aqui. E contem com a gente, Guilherme, não tem nada, viu? A gente está aqui. Qualquer coisa é só falar. Obrigada, gente. A gente vem e pode ficar com a Nintendo? Não. É, vai dar a coleção dele. Isso aqui futuramente vai valer. E me segue, viu? Me segue lá, só aprender mais um pouquinho. Bacana, então.